E aí, caralhinha no YouTube e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um vídeo dos meus dois porquinhos da ida. Mostra-lhe o pino, o que houve a briga. Quem é a ida? Estou a pegar neles. Então, gente, um está aqui, olha, parecem hamsters, mas não, olha, são porquinhos da índia. Eu ainda não sei o nome dele, então deixem aí nos comentários nomes incríveis. E eu vou escolher um e no meu próximo vídeo vou dizer o campeão. Está vendo? Agora eu vou passar ao outro, que vai ser um...